Convite, eu já falei aqui na sessão anterior sobre a visita técnica que será realizada junto à Prefeitura, também junto com a Secretaria de Transportes, secretário Alfonso, que vai acontecer na próxima quinta-feira, na semana que vem, dia 12, à tarde. Então, gostaria de já deixar convite para os vereadores, todos, mesmo que não façam parte da frente parlamentar das concessões de rodovias, se quiserem acompanhar para a gente ver quais são as obras previstas no contrato e também para já pensar se a gente tem sugestões de alteração das obras, mas ver o que vai ser feito realmente no nosso território, para a gente poder também sugerir melhorias nesses apontamentos e debater um pouco com o secretário, então, ele já tem propriedade sobre o tema e vai explicar para nós aonde vão ser feitos os acessos, passarela, ponte, ponte seca, ali vai ser feita uma outra ponte seca, então, tem várias obras ali que a gente precisaria se apropriar. Então, logo em seguida, nós estaremos passando nos gabinetes para confirmar quem vai acompanhar, para a gente organizar também um transporte para todos estarem juntos e poderem acompanhar a explicação. Então, já deixar esse convite, quinta-feira da semana que vem, dia 12, à tarde, a gente vai estar fazendo essa visita técnica, então, já reservem aí duas horas, três horas para a gente rodar, né, Farroupilha, Caxias e em direção também à Flores da Cunha. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Camiles, com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente.